Qual é? Eu sou o Baymazo, sou o Django da Legacy e no vídeo de hoje você vai fazer uma gameplay de miauscarada com o jogo perfeito pra ela, onde eu vejo três atacantes do outro lado. Isso facilita muito o jogo dela e faz ela parecer um moleque que talvez seja um pouquinho quebrado. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Você jogou mais carada na sua data? É verdade, parece que você jogou bom pra miauscar. Miauscar. Caraca, deu um pedidinho fofo pra ela. Vamos, miauscar. Bleh, péssimo, esquece. Não se preocupe. Vamos com a Vergey, ping? Obrigado. Sério que eu tava longe? Ah, isso aqui é um cone, né, cara? Já foi. Entra vinte, né? Dois? Não! Cara, eu queria me destacar. Tá bom. Invade. E se ele não invadir, a própria Delphox pode fazer mais jungle só aqui, né? Parece que ele vai invadir. Que é o Talon, o jungle deles, né? Não, é o Greninja, né? Que droga, ele pegou o Head. O ruim disso é que ele conseguiu pegar uma XP, que eu não queria que ele pegasse. O Venusaur morreu, né? Eu não tô louco, não. Ele não roubou minha jungle. Ah, o Talon roubou minha jungle. Então, tipo, o Greninja continua mal de XP, mas... Eu não consigo zumbalar mais. Espera um pouco aqui, só. Ok. Nove. Quatro? Tá bom. Eu prefiro fazer aqui em cima. É, se entrar, eu preferiria pontuar aqui, pra ser bem honesto. Ah, mas não vai entrar. Talonflame tá aqui já. Se o Talon tá aqui, o Urshful também deve estar, então. Tô vendo também, então. Vinte e quatro quebra? Não. Mas entra, provavelmente. Tô um pouquinho preocupado com o Urshful só. Não quero tomar o Urshful. Ele não tá lutando, chat. Ele não tá lutando. Ele lutou! Ah. Ele não tava lutando! Ele saiu da Bush, eu não consegui... Eu não consegui reagir com o meu ult. Foi muito rápido. Ah, tá bom. Quase nível 11 já. Cinco stacks. Falta o último stack, velho. Queria muito ter trocado. Eu queria muito ter que essa Conflie viesse em mim, velho. Outro? Chato, hein? Eu acho que ela morre com isso aqui, não? Não. Ok. Se a Conflie tivesse me curando um pouquinho esse jogo, pelo menos, eu conseguiria jogar muito melhor essas fights, né? Eu não tentei smitar. A Conflie não gosta de mim, mano. Ela gosta de todo mundo mesmo. Esse é outro bug muito chato da minha oscarada, velho. O bug de trocar insta com o clone. Porque, sim... Muito pai, ó. O legal é que quando o meu clone tá low, ele puxa o agro, tá ligado? E aí, tipo, o cara é forçado a ficar batendo no meu clone e não bate em nenhum outro adversário. Não, pior que não é. Às vezes você... Ela só troca mesmo. Eu não sei como é que funciona esse bagulho da insta-troca. Tanto que se você apertar duas vezes rápido... Tipo, ó. Eu vou apertar duas vezes rápido. Não troca, tá ligado? Eu não sei o que que é... Tipo, o que... O que que faz ele dar esse buffer que solta, tipo, duas vezes rapidinho? Não, eu não sei. É, eu não sei. Não sei. Tipo, o que é 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 que Ah, que isso, velho Bate aí, rapaziada, a gente tá perdendo Tá perdendo não, né, mas tá close, velho Um negócio que eu nunca fiz, eu voltar nessa direção Que se alguém vier roubar por baixo, ele vem tomando dano Do bagulho Deu muito certo Na minha cabeça pareceu mais inteligente Na minha cabeça pareceu que ia ser mais impactante Não, não, não passou nem perto 1, 2, 3, 2, 1 Ganhou nesses 4 GG Pouco dano, mas também Muito attacker Tá bom, nice Tchau Tchau Tchau